Família, fim de jogo, né? Infelizmente, saímos com empate. Vocês sabem que eu nunca escondi a cara. Sempre apareço. Ganhou, apareço. Perdeu, apareço. Empatou também, apareço. Pelo que eu vi do jogo, quando saiu a escalação, eu falei, essa é a escalação perfeita. Mas aí, quando o jogo rolou, eu vi que tinha que ter entrado com mais um homem ali, o Rony, que ajudasse o Gabriel ali na marcação. Por quê? Claro, família, que pode jogar com essa formação aí, sem dúvida nenhuma. Essa é a formação do Corinthians, mas o Willian, né? Que seja no lugar do Mosquito, ou que coloca o Roger Guedes no ataque no lugar do jogo, e põe o Willian no lugar do Mosquito. Mas, no momento, no momento, o time ainda está em adaptação. Tipo, seu primeiro jogo dos caras, como é que eu vou criticar os caras no primeiro jogo dos caras juntos? Roger Guedes ainda não está nem em 50%, do que ele pode jogar. Você pode ver que ele e o Renato Augusto não conseguem fazer uma tabela, uma jogada. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse time, quando entrosar, vai deslanchar, sem dúvida alguma. Você entendeu? Essa formação aí, tem que ser essa formação, mas o Willian, volta a falar. Mas, pro jogo de hoje, eu achei que foi, quando saiu a escalação, eu achei que estava ok. Mas, quando eu vi o jogo, eu pensei, se o Willian tinha que ter entrado com o Rony, né? Ou deixar o Roger Guedes no lugar do jogo, né? Ou, é, deixar o Roger Guedes para entrar no segundo tempo. Eu pensei, minha humilde opinião. Acho que o time melhorou demais que a entrada do Gabriel Pereira e do Luan, né? Eu acho. Mas, é isso aí. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse time vai deslanchar. Isso aí, eu não tenho dúvida nenhuma. Porém, precisa de tempo. Ninguém tem o poder, né? Eu queria que fosse assim. Chegou, pum. Jogou com juventude, goleada. As agoniências, goleada. Mas, não é assim. Infelizmente, o futebol não é assim. O futebol leva tempo. Ah, mas o cara jogou o último jogo, sábado passado. Claro. Sábado passado tem o quê? Dez dias? Ou doze dias, sei lá. Então, só o que que acontece? Jogo, treino é treino, jogo é jogo. Eles vão entrar em ritmo, vão se entrosar dentro do jogo. Jogando de bola. Igual os caras falaram, Roger Guedes está treinando. Mas, acho que ele, a última partida dele foi em dezembro, se eu não me engano. Hoje, já jogou bem, né? Fez o gol de falta e jogou bem. E está com 50%, na minha opinião, do que ele pode dar. Se entregar em campo. Renato Alguz, a gente vê que as pernas ainda não estão 100%. A gente vê isso. Então, eu tenho certeza que esse time vai te lanchar. Estou triste? Claro que eu estou triste. Perdemos dois pontos, infelizmente, dentro de casa. E esses dois pontos vão fazer toda a diferença lá na frente. Que seja por briga para o Wagner Libertador, que seja por briga para o título, né? Agora tem que trazer para o time que está na nossa frente, igual o Fortaleza jogou e perdeu. O time na nossa frente vai empatar ou perder, né? Mas é isso aí. Na vitória, ou na derrota, ou no empate, estamos aqui sempre, viu? Vai Corinthians!